O tema da noite de hoje É a formação de um homem de bem E a nossa expositora É a Ivete Moura Ela custa nos visitar Mas sempre que ela nos visita Ela nos brinda com o melhor que ela tem Então que possamos aproveitar A presença de Ivete conosco E possamos refletir sobre o que ela tem a nos dizer Seja bem-vinda Que a paz do divino amigo Jesus nos envolva a todos É uma alegria estar de volta a essa casa E como diz a nossa irmã Dá o que eu tenho de melhor Que não é só meu É de todos nós Que é essa doutrina maravilhosa Que nos norteia Que nos orienta Nos esclarece E aí nos deixa assim Com mais condições De nos tornarmos felizes Jesus nos diz Que a felicidade não é deste mundo Mas em nenhum instante Nos diz que não é aqui Que nós iremos construí-la Então a doutrina espírita Vem para nós Para a humanidade Com esse propósito De acender A luz do nosso caminho Em 2013 Em 2013 A Federação Espírita Brasileira Ela fez uma enquete Pela internet Pelas redes sociais Com jovens do Brasil inteiro E a pergunta era muito simples O que é a doutrina espírita Para você? E a resposta mais contundente Aquela resposta Que para eles melhor respondeu De fato Ao questionamento Foi a de uma jovem Nordestina Como nós Dezenove anos de idade E ela dizia assim A doutrina espírita É para mim Como a luz Que se acende Num quarto escuro Então por isso Que a gente se encanta Porque Caminhamos nos dias atuais Eu costumo dizer Que nós já estamos Nos primeiros instantes Da nova era Nos primeiros instantes Da regeneração Se a gente tomar Como referência Que até a meia-noite Os relógios Estão ainda contando O dia Meia-noite É o mais tarde Daquele dia É a noite ainda Meia-noite E um Já é dia Já é o próximo dia Então nós estamos Não sei em quantos minutos Dessa nova era Mas já estamos Nesses próximos Nesse próximo dia Que é a era de regeneração E não sou a única Que diz isso Não Baseada Num Um vídeo Que recebi Recentemente Que mostrava O Divaldo Franco No início Do ano Em um evento Lá em Santa Catarina Um evento Para jovens Um congresso Para jovens E ele estava Impressionado E a mesa Ele dizia Aos colegas Do lado Fulano Você me conhece Há 30 anos Fulano Você me conhece Há 50 anos Sabem que eu não sou De alardear Nem de falar Das minhas impressões Nos eventos Nos lugares Que vou Mas eu não posso Deixar De falar Sobre o que vi aqui E dizia ele Nós já estamos Na era de regeneração Porque a quantidade De espíritos Aqui presentes Participando Trabalhando Neste evento Já me traz Esse sinal E ele dizia Dos muitos Que haviam Se dirigido Até ele Que haviam Se apresentado E aí eu pensei Muitos Uns 30 Uns 50 60 Vamos lá Tomar pelos eventos Que a gente realiza aqui Às vezes eventos Grandes Mas o grupo É tão reduzido Os trabalhadores São sempre tão poucos E eu pensei Deve ser uns 30 Uns 50 60 E ele disse 300 espíritos Estão aqui Trabalhando Neste evento E aí dizia ele Já estamos Na era da regeneração Nas primeiras horas Nos primeiros minutos Então nunca foi Tão necessária Essa luz Acesa Iluminando Os nossos primeiros Momentos Neste momento Em que precisamos Estar Conscientes De olhos abertos Saber para onde Estamos nos conduzindo E conduzindo Aqueles que vêm Sob a nossa guarda Porque como se diz Para quem não sabe Aonde vai Qualquer caminho Segue Qualquer caminho Serve Mas para aquele Que sabe Para onde está indo Apenas o caminho Do bem Ou apenas aquele caminho Que ele escolher Então nos dias atuais É muito importante Que a gente Se pergunte Que a gente faça Essa introspecção Essa viagem interior E se pergunte Que caminho é esse Que eu estou tomando Que caminho é o que Eu estou trilhando Ou mais ainda Qual é o caminho Que eu estou Direcionando Aqueles que Deus Confiou Sob a minha guarda Que estão sob a minha guarda Que Deus confiou A direção A mim Que são os nossos Filhos São os nossos Sobrinhos Nossos netos Nossos irmãos É o filho Da vizinha Que frequenta Nossa casa Para brincar Com os nossos filhos Então todos aqueles Que de alguma forma Ou de outra Têm acesso A convivência Conosco E se nós já temos A nossa mão Pelo menos um pouco Do conhecimento Dessa doutrina Temos a obrigação E o dever De compartilhar De direcionar Aquele ser Naquele caminho Porque é o caminho Que nos tem Feito bem Aí alguém pode Me perguntar Assim Então quer dizer Que só a doutrina espírita É esse caminho Que nos vai levar A felicidade A construção Da felicidade Claro que não Claro que não Mas cabe a nós Que nos dizemos Espíritas Que escolhemos Esse caminho Compartilhar Com aqueles Que vêm Que estão Ao nosso redor Porque o que é bom Como eu gosto De dizer No programa Momento Espírita É bom compartilhar Tudo que nós Conhecemos E que aplicamos Em nossa vida E que sabemos Que nos faz bem Temos o dever De compartilhar Com o nosso próximo Porque cada um De nós Quando reencarna Traz dois compromissos Um É individual E intransferível Se formos pesquisar Lá no livro Dos espíritos Falando sobre A finalidade Da reencarnação Vamos descobrir Que a finalidade A finalidade Primeira Da reencarnação É exatamente O nosso processo De reajustamento Com a lei Nós reencarnamos Por misericórdia divina Para nos reajustarmos Com a lei Para aproveitarmos Essa nova oportunidade Que nos é dada E fazer diferente E construir De nós Algo novo Em nós Algo melhorado Para que quando A gente Daqui se retire Estejamos melhores Do que quando chegamos Essa é Essa é a finalidade Da reencarnação Que é Intransferível Eu não posso Fazer isso por você Você não pode Fazer isso por mim Eu posso até Dar dica Mostrar o caminho Sugerir meios Mas eu não posso Fazer o outro Andar Se ele não quiser Não posso fazer Com que ele avance Se ele não quiser Mas se eu tenho Esse conhecimento Eu tenho que compartilhar Mas a minha parte Aquilo que me cabe É trabalhar A mim mesmo Para que saindo Deste planeta Eu deixe aqui Alguma coisa de bom A minha contribuição E aí entra A segunda finalidade Da reencarnação Que cada um de nós Traz também Que é Dar sua contribuição Para o progresso Da humanidade E eu andei Refletindo Refletindo Idealista Pensando De que forma Posso contribuir Com o progresso Da humanidade Eu sou jornalista E quando era estudante Eu imaginava Que através Da notícia Através Do resgate Da verdade Eu poderia então Transformar o mundo E seria talvez A minha grande contribuição Com a humanidade Até a primeira matéria Que eu fui fazer E passei ali Uma tarde inteira Tentando Conseguir O que os colegas Não conseguiram Era um depoimento De uma pessoa Que trazia Estava lá Na polícia federal E ela trazia Informações Importantes Que implicavam Um grande empresário Um grande Usineiro daqui Vamos dizer assim E aí nós passamos A tarde inteira Lá E aí os colegas Foram cansando Porque a pessoa Deu o seu depoimento E depois Ela ficou escondida Esperando que Anoitecesse E as pessoas Os jornalistas Fossem embora E nós ficamos ali A nossa equipe E quando saiu Fomos a única Empresa de comunicação Que fizemos a foto E pegamos Todas as informações Então a gente voltou Para a redação Muito feliz Porque sabíamos Que era um assunto Sério Referente A questão De abusos Abuso de poder E Com relação Ao Trabalhador E então No outro dia Imaginamos Que a matéria Estaria estampada No jornal E qual foi A nossa surpresa Quando chegamos lá E não tinha Sequer uma linha Nem a foto Não era só a foto Que não tinha Não tinha uma linha Sobre aquele assunto Os outros Deram uma notinha Uma matéria Reduzida E a gente Nenhuma linha Colocou E a gente Foi perguntar Mas como Nós fizemos Aquilo que Nenhum outro Fez O que aconteceu O jornal Que nós Trabalhávamos Era um jornal Pobrezinho E aí Então Esse grande Empresário Pegou o telefone Ligou Para o nosso Patrão E conseguiu Comprar o nosso Silêncio Por algumas Bobinas De papel E aí Eu me dei Conta Que puxa vida Não era dessa Forma Que eu ia Deixar Minha grande Contribuição Porque Eu não Tinha esse Poder Mas eu Descobri Que todos Nós Temos sim Esse poder E a oportunidade De melhorar O mundo De deixar Aqui O nosso Legado E isso Aconteceu Essa grande Descoberta Eu tive Quando Eu tive Então A minha Primeira Filha Eu senti Um impacto Tão grande Da responsabilidade A começar Pela escolha Do nome E eu pensei Meu Deus Como é Que eu vou Nomear Uma pessoa Que vai carregar Esse nome Pelo resto Da vida E se ela Não gostar E se Houver algum Conflito Por conta Disso Ali eu percebi Que tinha Esse poder Todos nós Temos O dever A obrigação De trabalhar Junto Aqueles que Vêm Sob a nossa Guarda Dando para eles A melhor Direção Tudo que nós Conhecemos Que pode Fornecer Meios Elementos Para que aquela Criatura Atue Mais na Frente De forma Produtiva Feliz E Que venha Contribuir Com a humanidade Com a melhoria Da humanidade Através Da maternidade E aqui eu não estou falando Apenas Da maternidade Biológica Eu estou falando Daquela Maternidade Que nós Abraçamos Todos nós Homens Mulheres Abraçamos Quando nós Nos responsabilizamos Por alguém Porque na verdade É isso que Deus Faz Quando coloca Alguém Sob a nossa Tutela É Confiando Que nós Que nós Iremos Que ela se torne Um homem E uma mulher De bem Porque é isso que nós Iamos fazer aqui Outro dia Uma amiga Que Muito preocupada Com a educação Do seu filhinho Ela nos questionava O que é que você acha O colégio Que ela Que ela estuda Que ele estuda É muito Caro E nós Acabamos Trabalhando Muito Para poder Manter Ele lá E ele Traz Muito É muito Inteligente Ele é muito Bom na área Da matemática Eu quero investir Nisso E eu dizia Para ela Porque ela Se desencantada Com o filho E é uma coisa Que a gente Temos observado Muito E eu dizia Para ela Tudo bem Se você quer investir Invista Mas com O mesmo potencial De investimento Que você der A construção Do conhecimento A educação Escolar Do seu filho Dê também Na educação Moral E espiritual Porque é isso Que ele traz Essas facilidades Todas Na área Da matemática Isso é algo Que o espírito Já traz Você não vai Fornecer nada De novo O que você Vai fornecer De novo É trabalhar Os pendores Alguns Para o bem Outros Nem tanto Assim Os pendores Que ele traz Que a doutrina Espírita Nos ajuda Quando nos permite Acompanhar Desde cedo E observar Naquela criatura Pequenininha Ainda Solicitando Tantos cuidados Nossos Já Tendências Já Possibilidades Algumas tendências Para o bem Outras tendências Equivocadas E a doutrina espírita Nossa que é Terapeuta Terapeuta Não trabalhando Como se ela fosse Aquilo Mas compreendendo Que ela está em processo De evolução De crescimento De construção Como cada um de nós Então vamos trabalhar As atitudes E aí se você observa Que aquela criança Tem atitudes Egoístas Você vai trabalhar As atitudes Egoístas Convidando ela A compartilhar Os seus brinquedos A perceber E a compreender O prazer De dividir As coisas E não apenas Isolar-se E amontoar Coisas A gente então Vê Que hoje Especialmente Nesse período Que nós nos encontramos Na Terra Que é esse período De transição Já os primeiros minutos As primeiras horas Da era de regeneração Nós vamos encontrar Uma quantidade De crianças Chegando e formando Uma massa Um pouco diferenciada A gente tem observado Por exemplo Através dos estudos Que na década De 80 A parapsicologia Começou a observar Pela coloração Da aura Das crianças Que estavam reencarnando E começou a classificar Essas crianças Como sendo Crianças índigo Crianças cristal E mostrando Que eram crianças Crianças diferenciadas Crianças índigo Porque traziam Uma coloração azulada Na sua aura E as crianças cristal Uma coloração Mais puxada Para o branco Para o prata E elas sendo observadas Sendo acompanhadas Pelos especialistas Foi percebido também Que traziam Características Diferenciadas Do que era A maioria A criança normal Vamos dizer assim A criança mediana Então Essas crianças índigo Elas traziam Uma mente Muito arguta Elas traziam Uma memória Muito aguçada Bastante comunicativas E com muito conhecimento Rapidamente Pegava Compreendia as coisas Estavam sempre Atentas Mas ao mesmo tempo Eram crianças Muito inquietas Eram crianças Que não se satisfaziam Com respostas prontas Com aquela educação Mais tradicional Que a gente tinha Até bem pouco Não se satisfaziam Não se satisfaziam Com uma recusa Sem argumentos Que lhe parecessem Plausíveis Exigindo mais Dos pais Exigindo mais Vamos dizer assim Da família Já que quando a gente Fala Hoje Em Paternidade Maternidade Não estamos Necessariamente Falando apenas Do pai E da mãe Porque a família Tomou uma conotação Tão diversa Hoje Às vezes A família É aquela avó Cuidando dos netos Como filhos Porque o pai Abandonou Porque a mãe Também deixou para lá Ou porque Vão trabalhar E deixou ali Com os avós Também Pode ser Aquela mãe Que ao mesmo tempo Que é educadora É também A mantenedora Daquele lá Porque o pai Também Não abraçou Aquela tarefa Debandou Da família Ou outros formatos Que a gente tem visto Por aí Mas alguém Alguém Tem que assumir Esse papel De educador Embora Esse papel Tenha sido Mais Direcionado Pelo Pelo criador Vamos dizer assim Para o pai E para a mãe Então nós Vemos essas Crianças Exigindo mais Da família Um preparo Uma organização Um equilíbrio O amor O acolhimento Temos também As crianças Cristal Que trazem Esse mesmo comportamento Mas diferente Dessas outras Trazem Pendores Para o bem Não exigem Menos Dos seus familiares Porque Dizem Hoje Os estudiosos Da pedagogia Espírita Que essas Crianças Trazem Pendores Para o bem Mas se não Forem Valorizados Esses pendores Se não forem Trabalhados Se não forem Ali Acompanhados Eles podem Facilmente Tanto um Quanto o outro Se frustrar Com os Não E as Negativas Da família Do meio Se encontre E vão Buscar Caminhos Escusos Como a Drogadição Como a Violência E Inclusive Adora Encontre E outros Estudiosos Dessa área Dizem que Muitos Dos que Nós Já vemos Aí Seguindo Esse Caminho Da criminalidade Vamos dizer Assim Eram Essas Crianças Que chegaram E não Receberam Acolhimento Da mesma Forma A gente Tem visto Crianças Com necessidades Especiais Me recordo Alguns Dois Três Anos Atrás Mais ou Menos Recebi Uma página De um Livro De um Amigo Que me Enviava Para falar Sobre Um assunto Específico E lendo Fazendo Aquela Leitura O médium Que psicografava Aquela obra Contava Que foi Convidado Pelo Seu Mentor No Período Da noite Para Acompanhar Um Resgate Coletivo Numa Região De sofrimento Na espiritualidade E ele Acompanhando Aquele movimento Um fato Lhe chamou A atenção E ele Pergunta Ao orientador Espiritual Quem são Aquelas Mulheres Porque havia Muitas Mulheres Ali Acompanhando Aquele Resgate E ele Lhe explicava Aquelas Mulheres São as mães Desses espíritos Que estão sendo Resgatados Para reencarnar Todos eles Se comprometeram Na área Da intelectualidade Porque utilizaram A sua capacidade Intelectiva Para benefício Próprio E essas mães Passaram longo tempo Eles aqui Nessa área De sofrimento Essas mães Intercederam Pelos filhos E agora Estão acompanhando Esse grande Momento E provavelmente São elas Que vão interceder As mães Da terra Para acolher Os filhos Que elas Lhes estão Confiando Não passou Muito tempo Começaram A surgir Especialmente Aqui no Nordeste Os casos De microcefalia E Aquelas Crianças Em grande Quantidade Já em torno De Se eu não me engano Mais de 3 mil Em janeiro Foi calculado De 3 mil A 3 mil e Quinhentos E poucos casos Certamente Hoje Mais de 3 mil E em grande Número Aqui no Nordeste E hoje mesmo Eu vi uma reportagem Falando sobre a microcefalia Dizendo que Estava-se O A Secretaria de Saúde Estava Reexaminando Aquelas Crianças Que haviam No primeiro instante Sido investigadas Como possíveis Portadoras De microcefalia Mas que foram Descartadas Estava sendo Investigada Agora Porque Já havia Estudos Mostrando Que não era Apenas O tamanho Da caixa Craniana Que Diferenciava Que indicava Esses casos Mas ao longo Do desenvolvimento Essas crianças Poderiam Desencadear A doença E aí A gente Fica pensando Estamos Nesse momento Em que a gente Poderia Dividir Grosseiramente Logicamente Em quatro tipos Esses espíritos Que estão Retornando A experiência Da carne Os Índigo Os Cristal Os Medianos Aqueles que a gente Hoje a gente olha E diz assim Criança bobinha Não é tão Porque os Índigo Estão chegando Em tão Tão grande Número Que se Diferenciam E chamam Atenção E esses Que estão Retornando A experiência Da carne Necessitando Ainda mais De acolhimento De amor De direcionamento Moral Espiritual Também Porque são Aqueles que se Comprometeram Mais no passado E a gente A ouve falar Manuel Filomeno De Miranda E outros espíritos Que tratam Sobre essa questão A gente A ouve falar Que está Acontecendo Um esvaziamento Das zonas Umbralinas Das zonas De sofrimento No mundo espiritual Nesse processo De transição Porque Deus Está permitindo Através De suas leis Que aqueles Que se comprometeram Muito No passado Tenham talvez A sua última Oportunidade Mas aí Vem um grande Questionamento Para nós Como é que Nós estamos Recepcionando Esses seres Que chegam Em nossos lares Naquele corpinho Franzino Reclamando Os cuidados Maternos Reclamando A atenção Porque Deus Sabiamente Nos coloca De volta Na experiência Da carne Na miniaturização Miniaturização Do espírito Através Da miniaturização Do perispírito E mergulhando Novamente Na carne Naquele corpinho Frágil Que requer De nós Tantos cuidados Mas as famílias Fazem o que? Se preocupam Em ornamentar O quarto Se preocupam Com Os móveis Se preocupam Com a decoração Com as roupinhas E a moda Especialmente Para as meninas É muito criativa Nessa Primeira Infância E então A gente vê Os pais Se preocupando Tanto com isso E se esquecendo Do que é mais importante A partir Daquele instante Uma nova Etapa Começa Em nossa vida Um novo Momento Ali se instala E lógico Precisamos também Nos preparar Interiormente E aí eu me recordo De Maria de Nazaré Quando a gente Observa Até o próprio Allan Kardec Diz isso Os cuidados De Maria Com Jesus Acompanhando Era muitas vezes Apenas os cuidados Maternos Ela se afligia Como mãe Porque sabia Da grande missão Que o seu filho Trazia Que aquela missão Iria Contrariar Os interesses Dos poderosos Da época Então os seus cuidados Eram puramente Materiais Nesse primeiro instante Mas nos diz Mateus Quando ela Não compreendia As palavras De Jesus Quando ela Não compreendia A sua missão Os eventos Os acontecimentos Ela os guardava E meditava Com o coração Nunca foi Tão necessário Nos resguardarmos Internamente Para Acolher Da melhor forma Esses seres Que estão chegando O que temos Observado São casais Ainda muito jovens Que ficam Encantados Com os filhos Muito inteligentes Que as vezes Se eles Não tiverem controle Dão um banho De inteligência E muitas vezes O que a gente Tem assistido É ao invés Dos pais Conduzirem Aquele ser Das famílias Lhe orientarem Dizerem Lhe darem Os limites O que é que ele pode O que é que não pode fazer O que deve O que não deve fazer É um pequeno tirano Conduzindo uma família inteira As famílias Se tornam Reféns Daquela criança Que é uma criança Autoritária Que é uma criança Que se impõe Que é uma criança Que não aceita O não Sem uma argumentação Plausível Que ela compreenda Então esses seres Estão nos colocando Em xeque Estão dizendo Para a gente Olha Te prepara Eu vou voltar Eu estou chegando aí E muitos deles Vêm nos fazer Cobranças Outros Nos pedem guarida Para que eles Façam transformações Importantes Na sociedade Quando se tornarem Maiores Ocuparem E a gente tem visto Crianças Com 10 12 anos de idade Realizando Verdadeiras mudanças No ambiente Em que se encontram No livro Transição Planetária A gente acompanha isso O caso de um espírito De alta envergadura Que ele vem De um outro planeta Superior ao nosso E está sendo estabelecido Ali encontros Durante o período Da noite Durante o período Dos futuros pais Encontros entre eles Para que eles Se acostumem E para que eles Possam recepcionar Aquele ser Que vai nascer Numa favela No Rio de Janeiro E tem como missão Transformar A região Em que ele Irá renascer Diferente do que A gente tem visto Hoje Muitos Trazem Esses pendores Trazem Essas Tendências E às vezes Esse propósito Mas o meio O corrompe Porque O lar Não está preparado Para os acolher Então nunca foi Tão necessário Que a gente Fizesse Esse mergulho Interior Que os casais Se unissem Para acolher Os seus filhos Observando O que eles Precisam E cada ser Vai desde cedo Nos dando Os sinais Nos mostrando A casa espírita Tem acolhido Essas crianças E tem sido Tão importante Que também Os evangelizadores Que também Os trabalhadores Espíritas Se preparem Para recebê-los Para direcioná-los Da melhor forma Possível Porque estão Vindo aí Os transformadores Da humanidade E aí a gente Pode pensar Ah, mas ainda vai Demorar muito Isso Nós, inclusive Já estamos sendo Convidados A isso Tem um amigo nosso Que diz assim Olha, se a gente Quisesse Em 20 anos Nós teríamos Uma humanidade Renovada Ousado Ousado Mas será que É tão ousado Assim? Será que a proposta Divina não é Essa mesmo? Olha Se eu receber Dentro do meu lar Na minha família Aqueles seres Que estão retornando E eu abraçar Mesmo esse compromisso Se eu assumir Esse compromisso E conduzi-lo Dentro dessa doutrina Que foi a doutrina Que eu abracei Para me conduzir Nesta existência E tomara que Nas futuras também Certamente Se eu cumpri Essa tarefa Você cumpri Na sua casa Você na sua E cada um de nós Na intimidade Do seu lar Desenvolver Esse ser Que está chegando Sob sua guarda Utilizando Tudo aquilo De melhor Que tem Que já conhece Para o bem Em 20 anos Nós teremos Uma humanidade Renovada Porque é de dentro Dos lares Que sai O presidente Da república Que sai O advogado Que sai O médico É de dentro Dos lares Que sai O gari Que sai A professora Que sai A dona de casa Que sai O pai de família E é de dentro Dos lares Que nós vamos Dar para eles As primeiras lições É dentro Do lar Que nós vamos Forjar O caráter Daquele ser Nas pequenas Lições diárias Quando o filho Retorna para casa E traz uma borrachinha Que não é sua Era do colega E que às vezes Por cansaço Ou por preguiça Ou porque é incômodo A gente não questiona A gente não leva De volta E a gente não ensina A ele A entregar Ao coleguinha Porque aquilo Que não é seu Não lhe pertence Educar Dá trabalho Mas educar É sinônimo De amor Quem ama Educa Hoje eu escutava O belo Show musical Que Plinio Oliveira Fez no Simesp Em setembro deste ano Lá em Pernambuco E ele falava Da sua experiência Com os filhos E ele dizia assim Quem ama Se interessa pelo outro Quem ama Presta atenção E ele contava Nós temos o hábito Lá em casa Que toda hora Do almoço A hora da refeição A gente pergunta Conversando Desde o pequenininho Até o mais velho Ele tem cinco filhos Ele dizia assim A gente pergunta O que foi que você aprendeu Hoje Como foi o seu dia E às vezes A criança chega em casa Querendo falar Querendo compartilhar Às vezes Dores Situações difíceis Questionamentos Às vezes Questionamentos Que para nós São tolos Mas que para ele É tão importante E a gente não tem tempo A gente não presta atenção A gente está aqui Grudado No celular Essa grande ferramenta Que é um recurso Maravilhoso Que nós temos hoje Que facilita Tanto a nossa vida Mas que nos distrai Tanto também Que nos distancia Tanto uns dos outros Outro dia Eu caminhava na praia E via De costas Sentados Os três Três amigos De frente para o mar O mar Estava um espetáculo Aquele azul Aquele verde azulado Que só aqui tem Mas eu acho Que eles nem perceberam Porque os três Estavam olhando Para os seus celulares Nem conversavam entre si Também não estavam Aproveitando Aquela maravilha Da natureza E nós vamos Nós vamos sofrer Mais na frente Um fenômeno Que talvez agora A gente não tenha percebido Mas O vazio Da memória O vazio Da memória Porque nós estamos Nos lugares Fisicamente Mas com a mente Em outra coisa E a gente não interage Uns com os outros A gente se reúne A gente sai A gente passeia Mas a gente se preocupa Muito mais Em dizer para os nossos Seguidores Ou amigos virtuais Das redes sociais Que a gente esteve ali E que a gente estava Muito feliz Mas a gente nem lembra O que foi mesmo Que a gente fez lá Com quem era mesmo Que eu estava Estamos acumulando vazios E agora a gente não percebe Mas esse vazio Vai se mostrar mais na frente Com a memória falha Com vagos Na nossa história Porque amar é se ocupar Do outro E quem ama Educa Quem ama Se interessa Pelo outro Nós estamos precisando Se interessar Pelo outro Nos interessarmos Uns pelos outros Porque O vazio Que tem Tomado conta De nós Nos enchido De angústias De tanta depressão É a ausência Daqueles seres Que nos eram Tão queridos Mas que a gente Só se dá conta Quando eles partem E nós estamos Falando isso Com aquelas criaturas Que estão em nosso redor No dia a dia Nossos filhos Querendo conversar Querendo falar Sobre eles Querendo nos conhecer E a gente Não se permite Nunca tivemos Tanta facilidade E nunca Estivemos Tão distantes Uns dos outros E nunca Estivemos Tão distraídos Mas Deus Espera mais De nós Deus Espera mais Enquanto nós Aqui Materialmente Falando Pensando Pensamos Que com 18 20 21 anos A gente já cumpriu O papel Com relação Ao nosso filho A espiritualidade Nos diz Diferente Emmanuel Vai nos dizer Que a maternidade E a paternidade É um serviço Sagrado Em que o espírito Se compromete Muitas vezes Por séculos É o que aquelas mães Estavam fazendo Acompanhando lá Aquele resgate No plano espiritual André Luiz Nos mostra No livro Libertação A história de Gregório Que há 50 anos Estava mergulhado Nas zonas Umbralinas Como se fosse Um grande juiz Penalizando Espíritos Culpados Que desencarnavam Cheios de culpas Pelos erros cometidos Mas que estava Sendo realizada Toda uma operação Sem que ele soubesse Para resgatá-lo Mobilizado Pela sua mãe Já numa esfera Muito superior Que há 50 anos Tentava resgatar o filho Então durante séculos E lá no evangelho Segundo o espiritismo Nós vamos ver Falando sobre A ingratidão Dos filhos Que a espiritualidade Nos diz Que o grande castigo Para os pais Que não cumprem A sua tarefa É sofrer Mais na frente Passados os anos Com o sofrimento Dos filhos E eu fico aqui Pensando Esses políticos Que a gente está Vendo hoje Meter os pés Pelas mãos Nos envergonhar Enquanto nação Enquanto povo brasileiro Eu fico pensando Se nós estamos Envergonhados Por eles Como se sentem Suas mães O que será Que está passando Em suas cabeças Em suas mentes Ou será Que ainda Nem se deram conta Do que aconteceu Porque todos eles Têm um lar Tiveram uma família Tiveram alguém Ou a mãe Ou o pai Ou alguém Da família Que lhes educou Que lhes conduziu E a gente vai ver Que não recebemos Sob nossa guarda Ninguém que veio Para o endereço errado Até aqueles Que são deixados Na frente de casa Veio para o endereço certo Na pergunta de número 210 Do livro dos espíritos Kardec questiona Ao espírito de verdade Podem os pais Por seus pensamentos E preces Atrair para o corpo Do filho Um bom espírito De preferência A um espírito Inferior O sonho O sonho de consumo De todo pai De toda mãe Não Nesse momento novo Eu quero receber Uma criança cristal Aquela criança educada Que já traz Os pendores Para o bem Como dizia ontem Falando sobre esse assunto Um pai dizia assim Eu fico encantado Com a minha filha Pequenininha Três anos de idade Quando vê as filhas As irmãs Mais velhas Brigando Ela se mete no meio Fecha os olhos E dizem Parem E as outras Param Respeitam É a força moral Daquele espírito Que vem estabelecer Uma nova ordem O sonho de consumo Mas nos diz O espírito de verdade Não Não é assim Que as coisas Funcionam Mas podem melhorar O espírito do filho A que deram nascimento E que lhes foi confiado Este é o seu dever Os maus filhos São Uma prova Para os pais Não é assim Que funciona Nós atraímos Para o nosso convívio Aquelas criaturas Com quem Nos comprometemos No passado E ao reencarnar No processo De planejamento Reencarnatório Nós nos comprometemos Com ele hoje Não pode mandar Como meu filho Aquele que eu Derrubei Aquele que eu traí Aquele que eu puxei O tapete Quem sabe até Aquele que fui Responsável Pela sua morte Pela sua queda Pelo seu sofrimento Traz ele de volta E eu quero cuidar dele E direcioná-lo Para o bem E quando chega aqui As dificuldades Daquela lembrança Que às vezes Se mostra Em nós Numa aversão Numa dificuldade De relacionamento E a gente relaxa Dentro daquilo dali E se esforça Pouco Então mais na frente Porque o nosso dever Era resgatar Mais na frente Vamos nos ressentir Com a nova queda Daquele irmão Mas um pouquinho Mais atrás Na pergunta De número 208 Kardec questiona Os espíritos Dos pais Não exercem Influência Sobre o do filho Depois do nascimento E a resposta É Categórica Uma influência Muito grande Como dissemos Os espíritos Devem concorrer Para o progresso Uns dos outros Os espíritos Dos pais Têm por missão Desenvolver Os dos seus filhos Pela educação É para eles Uma tarefa Se falharem Serão culpados Essa tarefa É intransferível Eu posso até Sobrecarregar A minha mãe O meu irmão Uma outra pessoa Eu posso Sobrecarregar Deixando essa tarefa Para ela Mas a tarefa Era minha Ela é intransferível Somos nós Os responsáveis Por acolher Aquelas criaturas Acolher Antes de tudo Com o coração Nos comprometermos Espiritualmente Moralmente Emocionalmente Com aquele ser Eu me recordo Alguns anos Atrás Falando sobre Maternidade Falando sobre Família Uma jovem Nos procurou No final da palestra E ela com os olhos Lacrimejantes Ela me dizia Ivete Eu tenho um filho Que tem paralisia cerebral Ele tem vida vegetativa E exige de mim Muitos cuidados Eu gasto Quase que o dia todo Mas eu sou muito jovem O pai da criança Me abandonou Quando viu Que o filho Trazia Algumas deficiências E limitações E eu sinto falta De passear De me distrair Eu sinto falta E aí então Procurei tirá-la Daquele foco Mudar O foco Da sua visão E eu disse pra ela Mas e quando você Cuida dele Minha irmã Como é que você Se sente? E aí ela Respirou Profundamente Olhou lá Pra longe E abri um sorriso Bonito E ela disse assim Ah, são momentos Tão felizes Ele me traz Tanta alegria Porque embora Não se expresse Muito Mas ele reconhece A minha voz O meu contato E ele me sorri O tempo todo E ele me enche De alegria Eu me sinto Muito feliz E eu disse Então encontra Minha irmã Satisfação Nesses momentos Porque esse É teu campo De trabalho Cada um De nós Recebe Um campo De trabalho Uma terra A eira De que nos fala Jesus Para cuidar É a família É aquele Cônjuge Às vezes Difícil É aquele filho Problemático É aquela mãe É aquele pai É o irmão É aquele O nosso campo De trabalho Mas como chegamos Aqui Nos esquecemos Do compromisso Que assumimos Nós buscamos As distrações E até levantamos Bandeiras E dizemos Mas eu tenho Direito De ser feliz E aí Da banda Daquele grupo Eu não sei Que felicidade É que se consegue Se construir Sobre A tristeza E a dor De muitos Não se constrói Felicidade Sobre o sofrimento Dos outros Só se constrói Felicidade Abraçando A causa Dando-se as mãos Trabalhando Junto É para isso Que nós estamos Aqui É por isso Que nesse momento Da terra Deus nos confia Esses filhos Dele Porque antes De nós Os filhos Dele Que nos vão Ajudar A dar um passo Mais adiante Que nos vão Ajudar A buscar A coerência Já sabemos Tanto Por que temos Tanta dificuldade De aplicar No nosso dia a dia E eu me recordo De uma criança De seis anos Bem próximas Faz parte Da minha família Que nasceu Com aquela roupagem Que encanta A todos Uma criança linda Os olhos Brilhantes Cabelinhos Encaracolados Cor de mel Os olhos Azuis E todos Se encantaram Por ele E veio Através De uma mãe Com dezenove Anos Uma mãe Que muito Criativa E muito Com muita Criatividade Muito potencial Ela estava Enveredando Pelas amizades Para um caminho Equivocado Bebendo muito Saindo Para as farras E essa criança Chegou Nesse momento E quando eu soube Da notícia Uma lágrima Caiu nos olhos Eu disse assim Puxa vida Vai interferir Em tantas coisas Atropelar o processo Mas rapidamente Me refiz E mais na frente Acompanhando Ainda Fiquei tão feliz Porque essa criança Foi que trouxe ela De volta Para a família E ela se transformou Numa mãe exemplar Ainda com a criança De colo Tudo ela fazia Ela fazia comida Ela lavava as roupas E era com a criança Aqui do lado Tinha ajuda De todos Mas ela se responsabilizava E era dessas crianças Muito inteligentes Muito Com pensamento Raciocínio acelerado Que muitas vezes Dava um drible Na gente E a gente nem conseguia Acompanhar Mas rapidamente Logo nos primeiros anos A gente começou A perceber a dualidade Aquela criança amorosa Mas ao mesmo tempo Era uma criança irascível Quando era contrariada Ela vinha Com dez pedras na mão E começaram a surgir ali Os primeiros Os primeiros pendores As primeiras tendências Que a gente começou a dizer Olha, preste atenção Essa criança precisa De um acompanhamento maior Ela precisa Da evangelização Na casa espírita Ela precisa Que os pais Se organizem Também Para trazer A evangelização Para dentro do lar E a gente foi orientando E eles foram Muito receptivos E aí então Ele começou a frequentar A evangelização infantil Com três anos e meio Quatro anos de idade E aí quando ele tinha Cinco anos e meio Ela me mandou Uma mensagem Por WhatsApp E ela me dizia assim Eu estou te mandando Este relato Para agradecer Porque dizia Ela estava na casa Da sogra Ia chegando à sala Quando viu a conversa Do filho Com a avó paterna E ele dizia E ele dizia para ela Vovó A senhora é católica Não é? E ela dizia Sou meu filho E ele dizia Pois é Eu sou espírita A minha família Toda do lado de cá É espírita Eu, minha mãe Meu pai Minhas tias E aí saia dizendo Ela puxa vida Que coisa boa Muita gente Não é? E ele disse É Vó Você sabia Que nós Espíritas Quando desencarnamos Desencarnamos Tranquilos E ela disse É mesmo Meu filho Por quê? E ele disse A gente sabe Tanta coisa Vici Um bom sotaque Pernambucano A gente sabe Tanta coisa E aí eu trago Essa reflexão Para nós A gente sabe Tanta coisa Por que que a gente Entra em tantos Conflitos Por que que a gente Se perturba Ainda tanto Por que que muitos Espíritos Estão Espíritas Estão chegando No plano espiritual Com tantas Dificuldades A gente sabe Tanta coisa Mas é porque Isso não faz De nós Melhores Do que ninguém Dizia um espírito Numa reunião Mediúnica Conhecer E não fazer Não é saber A gente sabe Tanta coisa Mas parece Que tudo que a gente Sabe Está sendo pouco Aplicado A gente A gente precisa Trazer Os filhos Para a evangelização Infantil Eu trabalho Com a evangelização Infantil Infanto Juvenil E eu tenho visto Como é escasso Eu tenho visto Quão pouco Os pais Se comprometem Com esta tarefa E eu tenho visto Muitas vezes Aqueles pais Que chegam Deixam E vão embora E se esquecem Que aquela lição É para ser aplicada Em casa Como aquela senhora Que procura o Chico Xavier Certa vez E diz Ah Chico Eu queria tanto Trazer a minha família Para a casa espírita Aqui tem me feito Tanto bem Me ensina tantas coisas E o Chico Com aquele jeitinho Brejeiro Dizia para ela Oh minha filha Não traga Seus parentes Para a casa espírita Não Deixe eles lá Leve a casa espírita Para dentro Do seu lar Todas essas coisas Que a gente Escuta aqui Tudo que a gente Estuda No livro Dos espíritos No evangelho Segundo o espiritismo Na literatura espírita Nos romances Nos livros De filosofia espírita Nos livros científicos Tudo isso É para ser aplicado Eu dirijo Lá na casa Que eu trabalho Um estudo Do livro Um estudo Da obra De André Luiz E eu modifiquei O nome Desse estudo Eu digo Que é o estudo Aplicado Da obra De André Luiz Porque logo Nas primeiras Reuniões Nos primeiros Encontros Chegou um irmão Que disse assim Eu estava em casa Com muita Perturbação Estava muito Angustiado E de repente Me veio a mente Vai ao André Luiz E ele já conhecia Várias casas Várias casas espíritas E ele foi A casa espírita André Luiz Lá no poço E ele disse Cheguei lá Estava fechado Não era dia De reunião E aí eu fiquei Naquela angústia Mas André Luiz Não me saia Da mente E eu fiquei Andando Por ali Pelas ruas E parei Aqui em frente Aí eu disse Então você veio Ao lugar certo Porque esse é o estudo Aplicado Da obra de André Luiz E ele passou A frequentar Esse estudo Com a gente E era interessante Muitas vezes Ele falava Ele Conhecedor Da doutrina espírita Ele dizia Já estudei Já fiz esse estudo De toda a obra De André Luiz Em várias casas Mas a gente via Algumas dificuldades Nele E aí ele dizia Assim E ele só trazia Fatos E curiosidades Históricas E só trazia A parte científica E contribuía E quando ia falar E aí fazia Aqueles comentários Imensos Que às vezes Se a gente puxasse Espremeça Não saia quase nada Não ficava quase nada E aí às vezes A gente conversava Trazendo Aqueles ensinos Da obra Para o nosso dia a dia E vendo de que forma Poderíamos aplicá-los Ele dizia Assim Interessante Já estudei Tanto essa obra Nunca vi Isso que você está Dizendo Porque muitos De nós Ficam no âmbito Do conhecimento E não aplica E não traz Para o seu dia a dia Então a doutrina espírita Informa Hoje os especialistas Já dizem A educação Que hoje a educação Dos filhos Só se dá Só se dá Nos interessarmos Nos interessarmos